Primeiro, eu não posso deixar, Elias, de externar aqui a minha alegria de tudo estar na Rádio Menina, mas sobretudo com você aí, interagindo com você, com a sua grande audiência, porque sou daqueles que acompanhei e acompanho a importância que você sempre teve para essa magia da radiodifusão de Santa Catarina e, particularmente, engrandecendo cada vez mais a importância que a rádio tem na vida de nós todos, o povo catarinense e o povo brasileiro, do modo geral, como um instrumento democrático, aberto, plural, como você sempre conduziu a sua vida e o seu bom jornalismo. Então, eu quero expressar esse momento de alegria. Fiquei muito feliz quando soube que ia interagir com você e, sem menospreza, essa equipe maravilhosa da Rádio Menina, que sempre me atendeu muito bem. Mas nós, efetivamente, Elias Silveira, pegando o tema que interessa a você e aos nossos ouvintes, a indagação que hoje nós temos que fazer é se o Brasil efetivamente é um país soberano. Esse foi a expressão e a indagação no exemplo que nós realizamos em Florianópolis, que teve uma participação além da expectativa, com o auditório praticamente lotado, com vários setores ali representados e, portanto, os questionamentos que nós levantamos partem dessa premissa, que é uma premissa muito lógica, até em decorrência de tudo que o Brasil está vivendo nos últimos anos. A pilhagem aos direitos nacionais, ao patrimônio público, esta atitude cruel, inescrupulosa com o nosso país, pelo acontecimento da quebra do modelo de partilha do pré-sal, que, na verdade, vai retirar investimentos que haviam sido determinados pela lei para a saúde, para o nosso SUS, para melhorar o SUS, a saúde do nosso povo, para as escolas públicas, para que a gente possa... E nós iríamos, em breve tempo, alcançar os patamares de uma educação de qualidade, exemplo do que há de melhor no primeiro mundo, com os investimentos que ali estavam destinados. Isso foi quebrado por esse contexto do golpe, que botou o Temer no poder, e com o produto dessa própria agenda de conteúdo que está sendo produzido no Brasil desde 2016, que, como disse, derretem a economia nacional. Por que nós fizemos essa indagação nesse momento, o Brasil é soberano? Porque, na verdade, o que nós estamos vendo é que o povo brasileiro está sendo substituído na agenda de tudo que está sendo produzido pelo mercado globalizado. Ou seja, o Brasil está, infelizmente, tendo retrocessos enormes para voltar a ser uma mera colônia, sobretudo, do capital financeiro e dos grandes instrumentos globalizados, quando nós passamos a dar esse exemplo do próprio pré-sal. Para que os nossos ouvintes possam ter uma dimensão da agressividade desta medida, o Brasil, antes da descoberta do pré-sal, estávamos ali em 13º e 14º produtor de petróleo no mundo. E com a descoberta do petróleo e com a exploração do pré-sal, pelo modelo de partilha, como uma matriz estratégica para o nosso país, nós passamos imediatamente já à 5ª potência produtora de petróleo no mundo. Ou seja, 4 países apenas têm mais potencial de petróleo. E é aquela velha máxima que nós conhecemos da história. O petróleo na guerra não ia dar golpe no Brasil, pois deu golpe. Mas o que há de mais triste, eu ia dizer, é que isso não para aí. Agora estão numa tentativa, e evidentemente tendo como palco esta casa que eu pertenço, mas lambuzada pela corrupção e pelo fisiologismo, que é o Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado, agora para também, no passo seguinte, entregar a nossa matriz energética da eletricidade com a privatização da Eletrobras. O Brasil, que tem hoje 70% do alcance da produção energética oriunda da sua generosidade da natureza em hidrelétricas, com energia limpa, portanto, nós também vamos entregar, se não conseguimos aqui obstaculizar esse patrimônio estratégico para qualquer país do mundo, que é a energia elétrica. Para se ter uma ideia, nem os Estados Unidos, que é o exemplo de neoliberalismo, privatizou a energia elétrica. O sistema lá é um sistema do Estado e considerado importante do ponto de vista da soberania do país. O Brasil, portanto, está na contramão de tudo aquilo que nós produzimos. Eu diria, nas últimas sete décadas, quando começamos lá a afirmar o petróleo é nosso, estamos entregando o petróleo, a eletricidade é nossa, estamos entregando a eletricidade. Se somam a isso os acontecimentos que a população está assistindo já de movimentações na Amazônia, com as mãos e as digitais do poder econômico já neste patrimônio ambiental, que é brasileiro, que é nosso, a soberania sendo agredida agora com a possibilidade de uma instalação de uma base militar em Alcântara americana, O Brasil, portanto, está se curvando, uma nação que passou a ter uma importância no mundo, no alcance daquilo que foi produzido, principalmente a partir da eleição do presidente Lula, quando nós saímos do SMI, quando nós criamos os BRICS, quando nós criamos uma nova, e fomos os protagonistas de uma nova ordem internacional, agora estamos vendo, em curto espaço de tempo, derreterem-se essas conquistas e produzindo essa hipocrisia dos apátridas que estão, infelizmente, entregando o Brasil aos interesses do mercado e, sobretudo, do mercado financeiro e do mercado internacional. Então, a nossa frente parlamentar, que ela é dirigida pelo senador Requião, ela tem esse alcance. Nós estamos produzindo agenda em todo o país, fazendo esse debate, para buscar um caminho de alta afirmação da nossa soberania. Eu tenho plena convicção e acredito na democracia que nós temos e vamos conseguir dar um basta a este processo em curso no nosso país, compartilhando esse debate com a população, e a população sendo chamada a tomar as decisões. E as decisões, elas serão, com certeza, no viés democrático, na escolha do futuro do nosso país, aonde nós temos data no ano que vem, para romper com toda essa situação de golpe, de regime de exceção que nós estamos vivendo e que estão profundamente entregando o nosso país, e o que é mais grave, com a crueldade e derretimento dos direitos do povo brasileiro em todo o seu alcance, como tem sido a reforma trabalhista, a reforma da presidência, que agora estão aqui tentando, a todo custo fazer com que ela aconteça, e os acontecimentos outros que acompanham nesta dimensão, levando o país a essa situação de pobreza, de miséria, de desemprego, de derretimento dos direitos, e de afirmação de um modelo que hoje, inclusive, é repugnado até pelo que se chama de neoliberalismo moderno, porque os requintes aqui produzidos no Brasil, nós não podemos nem chamar de neoliberalismo, porque são extremamente medievais. A reforma trabalhista, para você ter uma ideia, Elia Silveira e eu, gente, da Rádio Menina, ela pôs fim ao salário mínimo, nós não temos mais salário mínimo no Brasil, porque o cidadão pode ganhar menos do que o salário mínimo, vai ganhar por hora, é o tal do trabalho intermitente, a proteção jurisdicional da justiça do trabalho, ela praticamente vai ser extinta com esses acontecimentos, portanto, uma conquista histórica do povo brasileiro, que foi a legislação trabalhista, que foi aprimorada desde a década de 40, nos ídolos da época de Getúlio Vargas, isso tudo, num toque de mágica, estão tirando e com isso, como disse, trocando o povo pelo mercado. E o que há de mais irracional é que todos esses exemplos produzidos no mundo, em todos os países, não deram certo. O que o Brasil está fazendo aqui não deu certo em nenhum lugar do mundo. A própria Alemanha, quando ela saiu da Primeira Guerra Mundial, ela fez o caminho contrário, ou seja, ela passou a dar renda para o povo alemão e com isso aqueceu a sua economia. Nós estamos vendo agora, inclusive, na Europa, os acontecimentos em Portugal, ou seja, a modelagem neoliberal levou o processo de exclusão, como nós acompanhamos aqui na Espanha, a quebradeira da Grécia, e Portugal o que fez? Fez o contrário do que o Brasil está fazendo nesse momento. Aumentou as aposentadorias, aumentou o salário mínimo em Portugal, e hoje, por incrível que pareça, o Portugal, que é o nosso berço, a nossa origem, é a melhor economia, o melhor exemplo de economia do modelo europeu. Justamente por quê? Porque trocou o mercado e botou o povo na hora do dia. Por que o Brasil conseguiu romper com a FMI? Porque o Brasil tirou o mercado e o sistema financeiro e passou a produzir os programas sociais que promoveram a inclusão do nosso povo e da nossa gente. Foi o Bolsa Família, a Renda Mínima, foi o ProUni, foi o Minha Casa Minha Vida, foram os programas que ficaram conhecidos como Linha Branca, para que as pessoas pudessem adquirir os bens de consumo, como geladeira, fogão, carro, foram as linhas de créditos que foram expandidas em todo o território nacional. Isso tirou o Brasil daquele momento de 2002, quando nós estávamos entre também a 12ª economia e passamos a 7ª economia no final do governo da presidenta Dilma, quando foi interrompido por esse golpe. Deputado Décio Lima. E hoje, Elia Silveira, já era para nós estar na 5ª economia. Com certeza. Vamos fazer o seguinte, olha, eu sei que são muitos, muitos e muitos assuntos que têm que ser debatidos com a nossa comunidade, mas já estou com o pessoal de Balneário e Pissarras conosco aqui também para um assunto de Balneário e Pissarras. Eu convido o senhor para que na próxima vez que esteja aqui na nossa região, por favor, venha tomar um café conosco aqui, ou pelo menos uma prévia de um almoço, para a gente conversar mais diretamente com o nosso ouvinte. Pode ser, deputado? Claro, claro. Eu até peço desculpas a você, ouvinte, pela empolgação do tema. Sim, sim. Mas o tema é contemporâneo e nós, os brasileiros, precisamos despertar, porque senão os acontecimentos ruins estão batendo já as portas do povo brasileiro. Eu te agradeço imensamente esse espaço, muito bom esse diálogo com você, e aceito o convite, vou aí te visitar, te dar um abraço nos amigos da Rádio Menina e a gente poder compartilhar esse debate com a grande audiência que a Rádio Menina tem.